Pessoal, vamos falar sobre a aposentadoria do ministro Breyer, da Suprema Corte Americana, e o que isso significa em termos de política, porque olha só, é uma mudança que pode ser mudar tudo na política americana. Eu vou explicar pra vocês. Essa notícia foi sugerida por Felipe Vilela, Atos Henrique e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Enfim, o Justice Breyer, Stephen Breyer, esse cara aqui, esse rapaz aqui, ele já está com uma certa idade e ele decidiu se aposentar. Por que ele está fazendo isso? E a primeira pergunta é por que ele está fazendo isso? Bem, a Suprema Corte Americana tem muitas similaridades com a Suprema Corte Brasileira, mas tem algumas diferenças fundamentais. A primeira delas é a descrição. Repara que o pessoal lá raramente fala sobre voto, dá showzinho, dá entrevista para jornal. Eles lá cultuam a importância da Suprema Corte focar apenas na Constituição, não fazer política. Porque no momento que a Suprema Corte começa a fazer política, ela vira um partido político e aí bagunça toda a ideia original da República. Mas isso daí é outro assunto. Lá na Suprema Corte Americana você tem nove juízes ao invés dos onze que tem aqui no Brasil. Mas tem uma outra diferença. Os juízes aqui no Brasil, eles são obrigados a se aposentar aos 75 anos. Então você sabe mais ou menos quando você vai ter troca de juízes, porque é quando ele se aposentar. É lógico, pode haver uma troca extemporânea se um juiz morrer, se um juiz, os juízes podem aqui no Brasil também pedir aposentadoria a qualquer momento. Eles podem sair da Suprema Corte. Não fazem isso, é muito raro, mas eles podem fazer isso. Na Suprema Corte Americana é diferente, não tem idade para aposentadoria. O cara é juiz até ele morrer. Ele vai ficar como juiz o tempo que ele quiser. Ele pode se aposentar também. Ele pode pedir aposentadoria a qualquer momento. Vai ser aposentado com salário integral, alguma coisa e tal. Só não vai ter mais o poder que ele tinha antes na Suprema Corte. Então raramente os juízes fazem isso. Eles ficam, continuam como juízes até o final da vida. Só que aí gera um problema. Qual que é o problema? Por que esse juiz, o Breyer, está se aposentando agora? Primeiro, ele é um democrata. Ele é um esquerdista americano. Então ele sabe que vai ter as eleições do midterms agora, as eleições agora em 2022 nos Estados Unidos para o Congresso e para o Senado. E tudo leva a crer que os republicanos vão levar. O Biden, hoje em dia, ele tem tudo. Ele é o presidente, ele tem o Congresso com maioria democrata, ele tem o Senado com maioria democrata. Mas isso vai acabar. Em princípio, a partir do ano que vem, não tem mais isso. Vai ser tanto o Senado quanto a Câmara devem ter maiorias republicanas. Então o Biden vai estar naquela situação que ele vai estar extremamente limitado. E um dos problemas que ele teria é se, por exemplo, algum juiz da Suprema Corte se aposentar. Por quê? Porque nessa situação, se alguém se aposentar ano que vem, por exemplo, ou vier a falecer ano que vem, ele teria que passar o nome da nova pessoa pelo Senado. E o Senado, com maioria republicana, não votaria este nome. Não aceitaria esse nome. Então você teria este problema justamente para fazer a passagem dos nomes no Senado. Então o que os democratas estão pensando? Justamente o cara pede aposentadoria agora, para evitar morrer num momento indelicado, ele pede aposentadoria agora. E o Biden consegue ainda indicar o nome e aprovar o nome antes do ano que vem, antes da maioria republicana. Mas isso daí é só a primeira parte do problema. Porque tem a segunda parte do problema. Quem é que ele vai indicar? Ele já decidiu que ele vai indicar, que o Biden vai indicar uma mulher negra. Ele decidiu aqui que vai indicar uma mulher negra para a Suprema Corte. Ok, não tem problema nenhum aí. Qual que é a grande questão que está por aí? Está rolando o papo de que ele vai indicar a Kamala Harris para a Suprema Corte. Veja, parece que o governo americano não está indo bem, o governo democrata não está indo bem. Tanto o Biden quanto a Kamala Harris estão com desaprovação recorde. A população não gostou da atuação de nenhum dos dois, não simpatizou com eles. Enfim, eles viraram um problema para o Partido Democrata. E qual que é o problema? Porque, veja, se eles tirarem o Biden e o Partido Democrata chegou a cogitar tirar o Biden, mas entrar a Kamala Harris, que também está mal em termos de popularidade, iria atrapalhar o Partido Democrata. Tudo está levando a crer. Se eles não conseguirem reverter esse negócio, vai chegar 2024, ou Trump vai voltar, ou alguém do Partido Republicano volta para a presidência. Talvez o Ron DeSantis, enfim, certamente vão perder a eleição de 2024 e, lógico, isso seria terrível para os democratas. Então, eles querem fazer uma correção de curso forte. E veja, lá nos Estados Unidos, o presidente pode trocar o vice dele a qualquer momento. Na lei lá, ele pode escolher, não, que não quero mais esse vice, quero outro. Ah, mas você foi eleito com esse vice. É, mas agora eu mudei de ideia, eu quero outro. Pela lei deles, ele pode fazer isso. Raramente os presidentes fazem isso, né? Porque isso fica parecendo meio que uma facada no seu vice, né? O seu vice, pô, te ajudou na campanha, fez campanha contigo, coisa tal. Chega lá no meio do mandato, você demite o cara e bota outra pessoa no lugar. Fica estranho. Então, os presidentes muito raramente fazem isso. Mas eles podem fazer se eles quiserem. Então, o que que tá se imaginando aqui? Que uma maneira de fazer isso, de uma maneira delicada com a Kamala Harris, é justamente fazer a cair pra cima. O que é cair pra cima é você promover ela pra um cargo maior pra desocupar a vaga. E qual que seria esse cargo maior? É botar ela na Suprema Corte, né? A Kamala Harris, existe uma certa... Assim, pelo critério brasileiro de definir quem é negro e quem não é negro, ela não seria. Porque, na verdade, ela tem uma... Ela é indiana, né? É descendente de indianos. Mas, enfim, lá nos Estados Unidos, ela se coloca como uma mulher negra. E pode ser que o Biden faça exatamente isso. Que ele indique a Kamala Harris. Ela é procuradora. Então, ela é da área do direito. Ela tem o conhecimento pra ser uma ministra da Suprema Corte. Ela é jovem. Ou seja, isso, pros democratas, é ótimo. O que significa que ela vai ficar muitos e muitos anos lá na Suprema Corte. Então, tudo faz sentido. E aí, tem a grande vantagem. O Biden, colocando a Kamala Harris lá, ele pode escolher um novo vice. E aí, ele pode escolher uma pessoa que realmente agrade ao máximo das pessoas dentro do Partido Democrata. Veja, o Biden pode escolher. Ele pode pegar qualquer pessoa e falar, você vai ser meu vice. E aí, meu amigo, não tem essa. Se os republicanos tirarem o Biden, vai entrar essa outra pessoa. Tem gente falando na Hillary Clinton, tá? Tem gente falando na Hillary Clinton. Seria uma forma de dar uma resposta ao Trump, né? Botar ela... Tem muita gente nos democratas que gosta dela. Tem muita gente que não gosta também, né? Enfim, isso daria uma forma deles fazerem uma reviravolta no governo Biden, que deixaria de ser governo Biden, entraria uma vice-presidente ou um vice-presidente de peso ali. E isso poderia realmente dar um ganho político pra evitar a volta dos republicanos em 2024. Essa é a visão democrata. Então, nessa aposentadoria do cara, pode ter um monte de coisa aí. Repara, pode ser que realmente o Brian tenha sido... Solicitaram a ele que ele se renunciasse, né? Que ele se aposentasse pra botar a Kamala Harris pra fazer essa reviravolta, porque o Partido Democrata tá só perdendo espaço por lá. É uma coisa curiosa. Vamos ver como é que vai acontecer. Vão ser emocionantes os próximos movimentos nesse xadrez aí, hein? Diz aí nos comentários o que você acha que eles vão colocar. Será que vão colocar Hillary Clinton? Bernie Sanders? Quem que eles vão colocar pra tentar puxar de novo o nome do Partido Democrata? Quem será que eles estão pensando nessa história? Ou será que você acha que essa é a lorota, que não é nada disso, que eles vão botar outra pessoa, que isso daí é teoria da conspiração? Diz aí nos comentários o que você acha. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.